Desde junho, enfim, chegamos ao mês das festas juninas e já tem loja aqui de Três Lagoas que começou a vender os adereços aí para essas festas juninas, né? Para as quadrilhas. O repórter Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, já falando como que está o comércio de Três Lagoas agora pra esse mês de junho. Pode preparar a roupa porque estamos no mês das festas juninas. Fogueira, milho verde, quentão, pipoca e claro, as quadrilhas. E para não fazer feio o par de dança, tem que estar bem trajado, com adereços e roupas que fazem das quadrilhas uma das festas mais tradicionais do folclore brasileiro. E o comércio, é claro, já está pronto para atender os consumidores com chapéus, vestidos com renda, camisa xadrez e tudo o que tem direito. Para 2024, o Eumano, que tem uma loja no Shopping Popular, antecipou o estoque. A gente já está preparado já esse ano, um pouquinho antes, né? No ano passado a gente começou a se preparar lá pelos 5 de junho, mais ou menos. Se bem que a maioria das festas, elas ocorrem na segunda quinzena de junho e vai até julho, né? Na última semana antes das férias escolares na região do município. E esse ano a gente deu antecipada justamente porque os clientes estão procurando a gente com antecedência. Algumas mercadorias a gente já vem comprando e vai estocando em casa, não cabe aqui no depósito, a gente estoca em casa. E esse ano a gente teve que trazer um pouco antes porque já tem uma quantidade de clientes que estão querendo roupa, já que é aquela variedade já no início, né? Para poder escolher com calma o modelo seu. As festas acontecem nos meses de junho e julho em todas as regiões do país. No Brasil, se popularizou mediante a influência da corte portuguesa, sendo muito bem recebida pela nobreza no Rio de Janeiro. Embora fosse uma dança dos meios aristocráticos, mais tarde a quadrilha conquistou o povo e adquiriu um significado novo e mais popular. Dessa maneira, se popularizou nos meios rurais como um festejo para agradecer a colheita e ainda homenagear os santos populares. São João, Santo Antônio e São Pedro. Aqui nessa loja está tudo pronto, vestido de quadrilha, camisa xadrezada e a expectativa é de um acréscimo nas vendas de 30% referente ao ano passado. E olha que as vendas já começaram muito antes de virar o mês de junho. Os festejos do mês de junho animam os três lagoenses e aumentam as vendas do comércio local. O Eumano lembra que o ano passado, mesmo com o estoque reforçado, faltou roupas e acessórios. Esse ano, diferente do ano passado, a gente colocou algumas saias juninas para vender e infelizmente a gente não teve condições de atender a toda demanda. Ficou faltando saia junina para alguns clientes, acho que na cidade inteira ficou faltando. E esse ano a gente se preparou melhor, já comprou com antecedência uma quantidade que a gente prefere que sobre do que falte para o nosso cliente. E quem busca fazer bonito na festa junina, saiba que as vendas já começaram, pelo menos na loja do Eumano. Já começaram, a gente teve, como eu te falei, a gente teve que trazer já nesse mês de maio porque os clientes estavam solicitando já que a gente trouxesse. Pode reparar que a loja está assim meio bagunçadinha, digamos, é uma bagunça boa, né, bem organizadinha. As botinas a gente tem, botina infantil, botina de adulto, os chapéus já estão à venda aqui, já está bem preparado já.